Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje vamos falar sobre queda nas ações das gigantes da tecnologia e uma possível recessão lá nos Estados Unidos. Tem também um suposto encerramento da produção da RTX 3060 por parte da NVIDIA. E mais um golpe envolvendo os correios e dessa vez usando dados reais dos consumidores, viu? E tem mais um paciente com o chip da Neuralink implantado no cérebro. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então se ajeita aí, pega seu cafezinho, se estiver indo trabalhar, dá aquela relaxada e bora girar! A semana começou tensa no mundo dos investimentos. Falando especificamente do mercado de tecnologia, a gente tem o que é chamado lá fora de As Sete Magníficas, que é um grupo composto por Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA e Tesla. Pois bem, essas sete magníficas devem perder 900 bilhões de dólares em valor somadas aí, liderados pela Apple e pela NVIDIA com essa queda recente nas ações. Os principais vilões dessa história são os temores em relação a uma possível recessão dos Estados Unidos e a decisão da Berkshire Hathaway, que é a empresa do bilionário Warren Buffet, de cortar pela metade a sua participação na fabricante do iPhone. Sim, a Apple perdeu um grande acionista. Ontem, segunda-feira, as ações dessas sete gigantes da tecnologia caíram até 6,5%. O que puxou essa onda negativa foi um relatório do trabalho divulgado na última sexta-feira, dia 2 de agosto, mostrando que teve uma menor criação de vagas de empregos na economia norte-americana e um aumento na taxa de desemprego subindo para 4,3%. Essas gigantes da tecnologia costumam puxar muito dinheiro em Wall Street, mas nas últimas semanas a gente tem visto uma mudança nesse cenário. Além dessa possível recessão que estão de olho nos Estados Unidos, também existem sinais de que o retorno dos grandes investimentos realizados em inteligência artificial levaria mais tempo do que alguns investidores esperavam inicialmente. Ou seja, o retorno vai demorar mais do que eles gostariam. A gente viu a Intel recentemente passando por isso, mas também está afetando outras empresas. Apesar dessa queda, as ações da NVIDIA quase dobraram de valor este ano, depois de subirem mais de 200% em 2023, algo que eu falei para vocês também. Ou seja, tem uma recessão, uma quedinha aí nas ações, mas elas cresceram demais nos últimos tempos. Alguns analistas estão dizendo, inclusive, que essa queda da última segunda-feira pode oferecer aos investidores uma oportunidade de comprar ações de grandes empresas de tecnologia com avaliações melhores, ou seja, com valor melhor, apontando para retornos esperados de longo prazo dos investimentos em inteligência artificial gerativa, bem como suas fortes posições de mercado. E por falar em NVIDIA, um rumor está apontando para um suposto encerramento, uma descontinuação da RTX 3060, uma das mais populares placas de vídeo da marca. A GPU já tem mais de três anos no mercado e a NVIDIA aparentemente enviou um aviso aos seus parceiros de que o próximo pedido que eles fizerem dessas placas vai ser o último que ela vai enviar. O aviso foi publicado no Board Channels, que é um fórum chinês que reúne informantes e membros da indústria de hardware. Claro que isso a gente não pode levar tão a sério, afinal, a gente está falando de um suposto vazamento de pessoas que têm ali alguma ligação, mas sem nada confirmado, pelo menos até o fechamento dessa edição, pela própria NVIDIA. Mas esse site, esse fórum, já conseguiu acertar outras informações no passado. Inclusive, de acordo com o pessoal do Tons Hardware, ele é o mesmo que previu a descontinuação da RTX 3060 Ti em maio de 2023. Se isso acontecer mesmo, as GPUs não devem sumir de uma hora para outra das prateleiras, até porque, de acordo com essa informação, haveria mais um despacho, mais um lote, que chegaria até os vendedores, então eles conseguiriam abastecer suas prateleiras durante mais algum tempinho. Atualmente, a GeForce RTX 3060 é a placa de vídeo mais usada no Steam e corresponde a 5,88% de todas as GPUs usadas na plataforma. Lembrando que ela foi lançada inicialmente em 2021 e as vendas provavelmente caíram diante de novos modelos como a RTX 4060 chegando ao mercado. Um novo golpe usando o nome dos correios está circulando por aí, galera. E se você acha que já ouviu falar dele e eu estou atrasada, pois esse é um novo, tá? Que começou a ser discutido no finalzinho da semana passada e se reforçou com mais pessoas trazendo aí exemplos de SMS recebidos durante o final de semana. Nesse caso, é muito preocupante porque os dados que são enviados via SMS pelos golpistas são reais, ou seja, eles trazem números de rastreio de encomendas reais, o endereço do usuário certinho, o CPF dele também tudo certo, tudo compatível com os dados da vítima, como eu falei para vocês, mas geralmente elas indicam encomendas que já foram entregues há algum tempo ou que estão em processo de recebimento, o que pode gerar uma grande confusão. A página fraudulenta repete o visual dos correios e mostra, como eu disse, nome completo, CPF, endereço, mas é sempre aquela recomendação. Galera, não clica em nenhum link recebido via SMS, e-mail ou WhatsApp, porque o que eles fazem? Eles falam que a sua encomenda foi taxada e que você precisa entrar, pagar para poder liberar. E a gente sabe que existem taxas recorrentes, importações, mas neste caso você precisa consultar sempre o site e o aplicativo oficial dos correios e lá você vai informar o código de rastreamento na seção Minhas Importações. Enfim, fiquem sempre de olho, entrem ativamente no site Correto dos Correios e não confiem nesses links, mesmo que eles tragam algum número de rastreio real oficial. Fiquem sempre desconfiados. Cada vez mais difícil importar, né? Já temos um segundo paciente com chip cerebral da Neuralink implantado, de acordo com informações divulgadas pelo Elon Musk, que é um dos criadores desta empresa. A Neuralink não revelou quando a cirurgia aconteceu ou o nome do destinatário do paciente que recebeu esse implante, mas Elon Musk disse durante o podcast que 400 dos eletrodos no cérebro do segundo paciente estão funcionando dentre os 1024 que foram implantados. Abre aspas. Não quero dar azar, mas parece ter ido extremamente bem. Fecha aspas. Para quem não está lembrado, esse chip permite que pacientes com lesões na medula espinhal consigam fazer algumas atividades, como jogar videogame, acessar a internet, controlar alguns dispositivos eletrônicos usando apenas os seus pensamentos, o seu cérebro, por meio desses eletrodos que são instalados. Em maio, a Neuralink anunciou que estava aceitando inscrições para o segundo participante em testes depois que ele recebeu, que ela recebeu, né? A empresa recebeu uma aprovação do FDA, que é a responsável por esse tipo de liberação lá nos Estados Unidos. O paciente original do primeiro implante da Neuralink descreveu a cirurgia como super fácil, mas vale lembrar que alguns probleminhas surgiram depois da cirurgia porque alguns desses eletrodos se retraíram no cérebro, né? E o problema foi parcialmente corrigido depois. Foi identificado, corrigido, porque rolou algumas modificações do algoritmo para tornar esses implantes mais sensíveis. Elon Musk está dizendo que espera que a Neuralink implante seus chips em até mais oito pacientes até o final de 2024. Fechando com um pouquinho de entretenimento, como já é de praxe, a HBO liberou o primeiro teaser da segunda temporada de The Last of Us e mesmo curtinho, esse vídeo já oferece algumas pistas sobre o que podemos esperar da estreia da série em 2025. O vídeo começa com o Joel, que é o Pedro Pascal, em conversa com uma nova personagem interpretada por Katerine Ohara. Aparentemente ela é terapeuta dele ou algo do tipo. E eles estão juntos avaliando ali as ações passadas do Joel. E aí ela pergunta se ele a machucou, falando... Vocês já sabem muito bem de quem, não é mesmo? E ele disse que ele a salvou. Além do papel desconhecido de Ohara, também vemos outros personagens pela primeira vez, enquanto temos, sim, parte do elenco de volta, incluindo o irmão de Joel e Ellie, sim, ela está de volta, que aparecem ali em algumas cenas de ação bem intensas. Na divulgação, a Max, que é a antiga HBO Max, empresa que tem os direitos autorais da série, também afirmou que a produção vai chegar à TV e ao serviço de streaming, como eu disse pra vocês, no próximo ano, em 2025. Quem aí tá ansioso, hein? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia em mais um giro. E lembro você que temos um canal no YouTube com uma versão em videocast do nosso programa, caso você esteja nos ouvindo pelas plataformas de áudio. Então passa por lá, deixa seu like, se inscreve no canal se você está no YouTube. Lembra também de conferir se você já é inscrito e dar um apoio pro nosso trabalho, fechou? Um beijo, um excelente dia pra vocês, uma ótima semana e tchau, tchau!